Agora vamos apresentar a Cicla Brasil, uma empresa inovadora no setor de construção e steel frame, com painéis de aço galvanizado de alta qualidade, entregando eficiência, durabilidade e segurança a seus clientes. Você conhece o Steel Frame? É um sistema construtivo que proporciona fidelidade ao orçamento, conforto e rapidez. E foi algo que revolucionou a construção civil. É muito utilizado em países onde existe uma grande variação de temperaturas extremas, como a Patagônia, na Argentina, onde nasceu a Cicla Steel Frame há 10 anos. A industrialização da construção civil desse setor está muito defasada ainda. A gente sabe que no Brasil a mão de obra é muito pouco qualificada e a construção ainda é muito artesanal. E com o Steel Frame a gente busca transformar essa construção de uma maneira mais artesanal para a industrialização de todo o sistema construtivo brasileiro. O Steel Frame é um sistema que não utiliza tijolos e concreto. São estruturas de aço galvanizadas, revestidas com placas, que já são prontas para receber pintura ou revestimento. Um dos diferenciais é o nível de industrialização que possui. Os testes comprovam que a gente tem tecnologia e tudo vai se desenvolvendo. Cada ano a gente consegue lançar uma placa melhor, uma placa mais existente. Se você der uma marretada, por exemplo, você consegue destruir menos a parede de Steel Frame do que uma parede de concreto, de alvenaria comum. Esse sistema também é eco-friendly, pois utiliza o mínimo de água, não tem desperdício de material, proporciona um isolamento térmico que diminui o uso do ar-condicionado e pode durar até 300 anos. Um grande diferencial para a indústria da construção civil, que é a mais poluente do planeta. O sistema pode ser utilizado para a montagem de edificações com diversos tipos de usos, tais como residências, escritórios, hospitais. Dependendo do tamanho do projeto, complexidade, quantidade de pessoas trabalhando na obra, uma residência pode ficar pronta em até 30 dias. A gente acaba tendo aí uma redução de quase 50%, depende do projeto, mas a gente tem uma redução drástica no tempo de execução da obra. Erguer uma casa em pouco tempo e com muita eficiência é uma das características da empresa que já planeja a construção da marca para os próximos anos. A gente quer realmente se estabelecer como fornecedora de perfis engenheirados, industrializados e painelizados para construção a seco no Brasil e se tornar líder no setor brasileiro nesse nicho. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti